Oi gente, hoje vim aqui fazer um vídeo diferente, nunca fiz vídeo assim, um se arrume comigo para um encontro, um date Eu vou ter um date aqui com, assim, primeira vez que eu tô saindo com ele, estou com as expectativas altas, então eu quero me arrumar Assim, hoje não tá um dia muito bonito, só uma chuva lá fora, tá tipo 16 graus uma chuva Mas eu vou mostrar pra vocês eu fazendo meu cabelo, coloquei um óleo, ó, tá todo oleoso porque eu coloquei óleo pra fazer uma equitação ontem à noite Então eu vou mostrar pra vocês fazendo cabelo, unha, fazer tudo, unha, maquiagem, escolhendo o look E vou mostrar tudo pra vocês, então se você gostar desse vídeo, não esquece do seu like, se inscreve aqui no canal e bora lá Sim, explicando pra vocês, eu vou no date à tardezinha pra noite Eu marquei com ele às 5 da tarde e a gente vai ir em um restaurante, a gente vai jantar, vai tomar uns drinks Então vai ser, assim, uma coisa mais um look pra noite É, frio, porque tá frio agora em Nova York, já tá o outono Então, ai, tô animada, gente, faz um tempo que eu não vou em um date Acho que faz uns 4 meses que eu não vou em nenhum date Estou animada, ele parece ser um cara legal E eu tô postando lá no meu Close Friends Instagram As coisas também, as coisinhas Então vai lá, se você me pedir muito, tipo, falar Se você me acompanhar muito tempo, talvez eu coloque você lá no meu Close Friends No meu Instagram Então bora lá, parar de enrolação, que agora já tá até 1 da tarde Eu marquei com ele às 5, então eu tenho o quê? Praticamente 3 horas Para fazer tudo, me arrumar, fazer tudo Então bora lá Gente, saí do banho Fiz tudo, lavei cabelo, me depilei Agora eu passei o hidratante no corpo E vou deixar essa toalha na cana do cabelo Para ir já secando, porque hoje eu vou fazer uma escova Com aquela escova rotatória Então eu gosto quando ele já tá mais, assim, quase seco Não muito úmido Enquanto isso, eu vou fazer as minhas unhas Enquanto ele vai secando Aproveitar que ela tá molinha do banho quente Vou fazer ela rapidinho aqui Coisa simples, só pra não ficar feia Assim que tá... A situação tá crítica Vou pintar rapidinho E depois eu vou fazer a minha sobrancelha também Dar uma limpada só, que eu só limpo E tirar o bigadinho, né, gente? Fazer essas coisinhas e depois eu vou fazer a escova no cabelo Acabei tirando a toca da cabeça Porque tava me incomodando Mas eu vou fazer aqui bem rápido Porque eu tava em dúvida De pintar com esse vermelho que eu amo Ou esse marronzinho, tipo café O nome dele é Caputino Eu acho que eu vou pintar com esse Porque é menos risco de ficar borrado Porque eu não tenho tanto tempo, né? Agora eu só tenho duas horas pra sair daqui Então fazer unha, fazer sobrancelha, fazer cabelo Escolher a roupa Eu fico enrolando Tenho duas horas e vinte minutos, na verdade Então... Tem que correr Fazer aqui as coisas Gente, eu tô falando que eu ia começar a me arrumar desde meio dia Eu enrolo, enrolo, enrolo E eu sempre no final fico atrasada Mas eu não gosto de chegar atrasada Então eu vou correr aqui Tirei a cutícula E vou começar a pintar agora Ai, que indecisão Mas minha unha tá muito pequena Pra pintar de vermelha Ó Acho que é melhor esse aqui mesmo, né? Esse daqui eu comprei no mercado brasileiro Risquei Caputino Meu cabelo, gente, já tá quase seco, ó As pontas Daqui a pouco eu vou fazer a escofa Eu mandei mensagem pra ele Perguntando se ele achava melhor as seis Falei assim Ah, e cinco é muito cedo, né? Pra ter... Pra jantar Porque eu tinha... Eu tinha falado cinco antes Porque ele tinha perguntado se eu queria sair as duas Eu falei, ah, melhor mais tarde Aí eu falei cinco Mas agora eu falei seis Vamos ver se ele responde Se aceita ser seis Porque eu tenho mais tempo Ai, gente Eu tinha separado essa máscara Hidratante Pra colocar no rosto Enquanto eu fazia a unha Mas eu esqueci E agora eu pintei minha unha E tenho que esperar secar Ai, já borrei com o cabelo aqui, ó Só um desastre Ficou bem natural, tá vendo? Era só pra não ficar Eu sempre gosto de passar Um creme Assim, ó Na sobrancelha Antes de limpar Porque parece... Não sei, gente Isso é coisa da minha cabeça Mas parece que ajuda A diminuir a dor Ai, como a minha mãe Sempre fala Amortece a dor Agora vamos lá Vou olhar aqui Que eu tô com o espelho Atualizações Ele respondeu Eu vou me encontrar com ele Às seis Agora ele fez Às cinco Graças a Deus E... Peraí Responder, né? Agora Terminei de limpar A sobrancelha Limpei aqui Assim o busto Também E agora eu vou Cortar Eu sempre gosto de fazer isso, ó Eu venho com Essa escovinha aqui, ó Pentei o cabelo Da sobrancelha Pra cima E pra baixo E corto com essa tesourinha O excesso Pra ela não ficar soltando Sabe? Ó Vem aqui E corto Aí eu faço a mesma coisa Pra baixo Unha feita Sobrancelha feita Limpa E busto também E agora Eu já lavei o rosto Vou colocar essa máscara Eu quero abrir tudo com o dente Até a hora que eu quebrar Esse meu dente E eu com a tesoura do lado E na boca Também pra hidratar, né? Vai que eu vou dar uns beijos Hoje Ai, ai Hum, pera Como que é isso aqui? Sim Essa máscara a gente fica muito engraçada Hum De 30 minutos Eita, é muito tempo Vou deixar só uns 15, gente Você vê que agora eu tenho mais tempo, né? Mas aí nessa de que eu tenho mais tempo Aí eu enrolo mais ainda Eu vou fazer escova no cabelo Porque, ó Se ele estivesse todo cacheado assim Eu super usaria Mas aí tem essas pontas ainda Que tá lisa Eu tô maravilhosa desse jeito Esse tempo que eu tô com a minha máscara no rosto Eu vou escolher a minha roupa Porque eu ainda não decidi que look que eu vou Aí depois eu faço meu cabelo Coloquei até um óculos aqui, ó Pra melhorar, pra ver Então eu vou escolher minhas roupas Gente, eu não faço ideia do que usar Hoje tá um friozinho Hoje tá 15, 16 A noite vai fazer uns 15 graus Então, eu vou ter que usar uma jaqueta Um casaco Eu vou, tô pensando em usar um desses dois Que é dois de couro Mas esse aqui é como se fosse mais casaco Ele é mais acenturadinho aqui embaixo E esse aqui é uma jaqueta mesmo Jaqueta de couro Tô pensando Vou colocar os dois ali na cama Pra eu escolher o look Qual que eu vou usar Agora as opções são E de perna de fora? Usar calça? Não sei Eu depilei minha perna Então eu posso usar Minha perna de fora Mas será que eu faço frio? Ai, que indecisão Ah, tem esse outro aqui também, gente Eu gosto bastante desse casaco Ele fica mais arrumado Qualquer coisa eu posso fazer um look com ele também Ai, meu Deus, que indecisão Ó, essas foram as três opções que eu tirei Eu vou usar qualquer um desses aí Com essa botinha da Guess Que ela tem um saltinho É confortável, tá chovendo hoje Então esse casaco de couro Com essa saia A blusa preta E uma meia calça Se eu for usar esse Esse aqui é um vestido midi Com uma jaqueta de couro E um casaco quadriculado Com um vestido preto Agora tem que decidir qual desses que eu vou usar Tirei a máscara E agora, ó Com o produto Eu vou espalhar aqui, ó Pra hidratar Mas ainda eu vou deixar aqui O resto do produto que ficou Só depois que eu vou maquiar Que aí eu vou tirar Porque eu não gosto de deixar Ele indo muito quando eu maquiar Porque ele fica brilhando Vou usar Vou usar essa escova rotatória Pra fazer escova no cabelo Que é mais prática E vou passar no protetor térmico agora Cadê o que eu gosto de usar Essa escova é assim Eu não gosto de usar o spray Nesse caso eu gosto de usar o outro Que é esse aqui, ó Quando eu deixo o cabelo mais seco assim Eu gosto de passar aqui E dar uma molhadinha Que é a Ultra Sleek Flat Iron Style Mist É pra proteger o cabelo do quente Da escova e da prancha O que eu vou fazer? Eu vou colocar minha lente de contato Porque eu não gosto de sair de óculos Principalmente se eu não encontro Eu vou colocar minha lente de contato De grau Eu vou pegar um par novo Que a minha outra já deu mais de um mês Então vou trocar Colocar minha lente Lava sua mão muito bem Se você usa lente de contato Tem que lavar muito, muito bem Ah, também é muito importante Antes de colocar a lente de contato Uso solução Renew Ou não, Renew Cumpra aqui mesmo Muita gente pergunta isso Você encontra facilmente nas farmácias Gente, eu coloquei esse meu pijama Só por enquanto antes de sair Porque aquele meu Sobretudo tava muito quente Então Antes de colocar Então eu só vou colocar a roupa por último Então eu coloquei esse Pijaminha aqui Que é confortável Pronto, isso aqui é o cabelo Ó, eu deixei ele dividido todo torto Assim no meio mesmo Na escova E agora eu vou fazer cachos com a prancha Então eu gosto de fazer o cacho com ele assim no meio E depois eu jogo pro lado Aí fica um jogado bonito o cacho, sabe? Então depois vocês vão ver quando eu jogar pro lado com o cacho Como fica bom Ó, gente, meu cabelo tá todo cacheado Então ainda deu certo a escova, ó Ainda fica um pouco ondulado a raiz Mas até que dá pra enganar Eu passo bem a prancha na raiz Pra segurar mais a escova E depois eu enrolo a ponta com a prancha Pronto Como fica lindinho Eu faço isso em todo o cabelo Qualquer dia eu posso fazer um vídeo só ensinando a fazer Cachos no cabelo com a prancha E eu amo Às vezes eu prefiro do que com babyliss Eu tenho babyliss Mas eu me queimo muito com babyliss Então eu prefiro fazer com a prancha já Eu solto depois o cabelo Passo um olhinho e ele fica mara Eu já volto com o cabelo todo cacheado Ó, gente Até que até eu gostei no meio É que assim, tá mal dividido, né? Que eu só dividi rapidinho Mas até que eu gostei De usar no meio Mas eu não sei Eu acho que eu não vou usar ele no meio, não Eu vou usar de lado Depois... Não vai ficar esses cachinhos assim, tá, gente? Eu vou soltar Não vai ficar cachinho muito de boneca, não Depois eu vou soltar ele Só que primeiro eu vou fazer a minha maquiagem Colocar minha roupa Depois eu solto ele E ó, gente Vocês podem ver que minha casa fica uma zona Eu tava arrumadinho antes de eu começar a me arrumar Foi eu começar a me arrumar, virou uma zona Mas vamos lá Eu tenho 40 minutos pra sair daqui Começar a make Eu vou passar primeiro o Prime Que está inclusive acabando Que eu uso esse daqui Da Benefit Ele é maravilhoso E a gente tá acabando A gente tem que comprar mais maquiagem Eu acho que as minhas maquiagens estão tudo tipo No último, sabe? Passar ele Que ajuda assim na parte dos poros É... Tô até perdida Que eu tenho que mostrar pra vocês Tô assim, atrasada Que tem que correr aqui Sou dessas Já adiei ainda E ainda já tô querendo mais tempo Mas não Não vou mais adiar nada É... Agora eu vou passar A minha... O meu corretivo Só que eu tenho que achar o meu corretivo Gente, esse meu corretivo Ele é maravilhoso Ele é da... Como que é que fala? É... Ai... É dessa aqui, ó Que tem um Uzinho e um D É uma marca bem cara no Brasil E aqui, assim, é bem mais acessível Ele é maravilhoso Ah, acho que é Urban Decay Acho que é isso Eu passo assim agora Nas olheiras Nas... Partes que tá assim Marcado de espinha, né Que eu quero cobrir Agora com uma esponjinha úmida Eu gosto sempre de usar ela úmida Acabei de molhar ali Espreme bem Eu vou dando batidinhas Tô olhando aqui, gente Que eu tenho espelho aqui na frente Tomar cuidado Pra não sujar a minha lente de maquiagem Que aí Vai ser um desastre Eu faço isso sempre Não tem uma coisa muito pesada Hoje, não Que eu já tô com o meu look Quase todo preto Meu olho tá meio irritado Esse aqui, ó Da outra lente Que eu tava usando antiga Eu não sei o que aconteceu Com o lado vermelho Passa aqui Eu tô com uma espinhazinha Bem aqui, ó Vermelhinha Tá vendo? Passar um pouquinho aqui Já dá uma diferença Vou dar uma puxada aqui Ó, gente Só o corretivo A diferença que ele dá no meu rosto Esse corretivo Ele é maravilhoso Aí agora Eu Comprei essa outra base aqui Da Maybelline Maybelline Eu tenho duas Uma que era mais Antiga Que ela é mais clara E uma que ela é mais escura Que eu comprei Depois que eu viajei Que eu fiquei mais morena Que eu me bronzeei, né Mas eu não sei se eu uso elas Elas não tem uma cobertura Estão boa É boa Ela é leve Mas eu gosto dessa daqui Que tá praticamente Acabada já Mas eu gosto muito Ela é da Make Up For Ever E eu vou tentar tirar Mas aqui um pouco ainda Tem, ó Dá pra usar ainda, gente Vou usar hoje Ela tem uma cobertura muito boa Pesadinha Mas ao mesmo tempo Ela não fica tão reboco Eu gosto bastante dela Elas marcas aqui Que tava bem escura De espinha já Diminuiu Tá, o meu pó Que é o da Sephora Mas esse aqui da Sephora Ele é o Micro Smooth Ele é muito bom Ele dá, assim, um acabamento legal E ele tem uma cor, assim, que iguala Porque às vezes eu passo a base E fica um pouco claro demais Aí eu passo esse pó Ó E ele rende, viu, gente Já tem mais de um ano Que eu tenho esse pó E ele tá cheio, assim, ainda Agora eu vou fazer A minha sobrancelha Que eu também vou usar Eu sempre esqueço O nome das marcas As minhas amigas Que entendem de maquiagem Me ajudam a comprar Mas essa aqui Ela falou que era uma marca Muito boa também Pra esse negócio De sobrancelha E ele é assim, ó Eu vou Aí eu pego um negocinho Desse aqui Chanfradinho E eu vou Preenchendo Pra ficar assim Mais natural Eu não gosto de deixar Muito marcado, não E agora eu venho Com isso aqui, ó Dou uma penteada Pra Pesclar E esfumar Mas a minha sobrancelha Ela já é bem desenhada Eu só limpei Antes, como vocês tinham visto Deu uma limpadinha Eu não tiro muito Não afino ela Porque eu já gosto Do formato que ela tem E eu só dou uma preenchidinha Com essa sombra E ela fica assim Nada de contorno Nessas coisas hoje Porque eu não tô com muito tempo Mas eu vou passar o blush Esse blush É da Maybelline New York Um rosinho assim Bem clarinho Passar com esse aqui Vou passar agora Esse iluminador Que, gente Eu fiquei muito triste Ele é da mesma marca Dessa sombra Ele é bem carinho E eu derrubei ele Esses dias E ele quebrou, ó Espedaçou todinho Eu coloquei de volta E vou continuar usando Claro Esse é o Metal Crush Ó Ele é muito lindo Vou pegar assim Um pouquinho Vou passar aqui Pra dar uma iluminada Ó Tá vendo a iluminada Que deu? Gente que gosta de passar No nariz Aqui assim Na boca Assim, quando é uma maquiagem Mais noite mesmo Eu passo Mas agora não vou passar não Eu vou usar agora Essa paleta Da Affair Essa daqui, ó São os tons mais neutros Eu acho que eu vou passar Um marronzinho Eu já tô toda de preto Vou colocar um casaco Que é preto e branco Eu vou colocar um marronzinho A pigmentação dessa paleta É maravilhosa, ó Agora eu vou com O pincel E vou dar uma esfumada Agora eu vou passar A fazer o meu delineador Eu vou usar esse daqui Comprei na Shein Ele é muito bom Tem a parte que já é Do gatinho E a outra parte que é A ponta normal de caneta Eu vou usar só a ponta normal de caneta Fazer Vou concentrar aqui, gente Porque eu não posso errar essa parte Não saiu perfeito Mas tá bom Não vou ficar mexendo Porque quanto mais a gente vai mexendo Que não gostou Aí eu falo e vou lá E faço mais Mas piora, né? Agora eu vou tentar fazer Parecido do outro lado Porque eu nunca fiquei igual Baby Pronto Agora eu vou usar Agora eu vou usar esse rímel Da Vou usar esse rímel Da Maybelline também Muito bom Adoro esse amarelinho Não vou colocar cílios postiço Hoje Nada disso Passar bastante rímel Embaixo Eu não passei nada De De lápis Nem nada Só vou passar o rímel Um pouco O olho está pronto O que vocês acharam? E pra boca Batom Eu vou passar Esse daqui Que é o da NYX Ele é a cor C20 Copenhagen Ele é bem escuro Eu não gosto de passar Bastante assim Quando eu vou em algum date Pra não ficar tudo borrado Mas Eu passo Esse daqui Eu uso como lip tint Eu passo um pouquinho Eu espalho com o dedo Ele fica tipo Rosinha Bonito Então eu gosto bastante Pra dar esse efeito Esse daqui da NYX E antes eu vou Passar Esse Hidratante Aqui Aí ó Eu passo Um pouco Assim E espalho E ele é maravilhoso Porque ele é mate Então ele fica na boca Ele não solta com facilidade Como eu vou jantar Né? Então Maravilhoso E é isso gente Essa foi a minha maquiagem O que que vocês acharam? Agora eu vou soltar o cabelo E mostrar pra vocês Ó Lavei a mão, né? Que leva de maquiagem Vou passar o olhinho Eu uso esse daqui Da mesma marca Do protetor térmico Ele é maravilhoso Que ele tira o frizz Aí o que que eu vou fazer? Ele tá com esses caixas Aqui ainda bem preso, né? Então Eu vou Jogar ele pra frente Ó Assim Passo o óleo E passo o dedo nele No cabelo todo Sem dó Pra não ficar aqueles caixas Muito De boneca Aí eu jogo Agora Olha o efeito Que dá Aí ó Tá vendo? Quando eu fiz Ele partido no meio E quando eu joguei agora Ele fica Um jogado bonito Não fica aquele cacho Muito preso Aqui o da franja Viu? Essa é a minha dica, gente Pra vocês, ó E ó Quem disse que meu cabelo É todo cacheado? Essa escova fica maravilhosa Eu só espero que hoje dure Porque tá chovendo Vou usar um guarda-chuva Passar mais um pouquinho Em cima Por causa do frizz E aqui nas pontas Agora ainda tem, ó Eu passo a escova Pra soltar mais Porque meu cabelo Ele pega bem o cacho Daqui a pouco Os cachos já tá voltando De novo Ó Olha só, gente Que lindo Ficou meu cabelo Eu amei Até eu tô surpresa Do resultado Me amando E ficou bem brilhando Porque ontem Eu coloquei óleo de coco No cabelo Antes de ir dormir Pra um make tie Hoje na hora que eu lavei Ó Por isso que ele tá com Esse brilho todo no cabelo Ó Tô apaixonada Esse boi tem que me elogiar hoje Se ele não me elogiar Vou ficar chateada, hein Todo trabalho De se arrumar Ficar maravilhosa Desse jeito Mínimo a gente Tem que esperar um elogio, né Gente, quando eu chegar do date Eu vou vir aqui nesse vídeo E falar pra vocês Como que foi Ó, agora eu vou usar Claro, o perfuminho Vou passar esse perfume aqui Da Fluparie Rosé Eu amo Ele é uma delícia Eu amo demais Hum Perfeito E aqui Agora eu vou mostrar Claro o look pra vocês Que eu escolhi Antes de eu sair Tô olhando aqui De acessório O que que eu vou usar Ó, tô usando Essa minha gargantilha Que eu quase nunca tiro Vocês sempre me veem com ela Foi minha mãe que me deu Na minha formatura Na faculdade Então ela não fica preta Ela é de prata Então eu sempre deixo ela E eu tenho esses anéis aqui Que é de prata também Vou colocar Ó, coloquei esses Anéis A unha até que ficou boa Mesmo que borrou depois Ficou delicadinho Agora Brinco Eu tô pensando em usar esse aqui Não sei se é muita informação O que que vocês acham Tô na dúvida Ou eu coloco algum pequeno Ai gente Fala aqui nos comentários Se vocês gostaram Da minha make Do meu cabelo Porque eu tô amando O brilho do cabelo Então gente Esse é o meu look Escolhido Eu escolhi esse vestido preto Que ele tem É Só vai até a metade do braço Ele tem um decote V Nas costas Então é bem bonito Pra eu tirar lá na No restaurante Pra ficar sem o casaco Coloquei uma meia calça E botinha Eu vou tentar mostrar Colocar um tripé Pra mostrar pra vocês Como que ficou Antes de sair Gente Eu deixei vocês aí Pra vocês verem Lookinho completo Ó Ainda assim não dá pra mostrar Que ódio Esse foi o look escolhido Eu amei Tá mais assim Arrumado Mas tá casual Ao mesmo tempo Dá pra ir pra tudo Que é lugar Um pretinho básico Por baixo Vestido clássico E é isso Me desejo sorte Quando eu chegar Eu conto pra vocês Como que foi Obrigada por assistir o vídeo Beijão Gente Cheguei em casa Voltei do meu date Foi muito legal Ele assim Bem cavaleiro Assim Foi uma conversa legal A gente foi E jantou Bebeu uns drinks Depois a gente Ficou andando Pro Manhattan Aí depois a gente Forou em outro lugar Pra tomar mais uns drinks Assim Foi maravilhosa a noite Aí ele ficou Ai me avisa Quando você chega em casa E pra gente se ver De novo Então assim Foi maravilhoso O encontro É Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Agora tô aqui Cansada Já são quase meia noite Não, acho que já tem Já é meia noite E Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Me arrumando aí Pro meu encontro Meu date Se vocês gostaram E querem mais vídeos Como esse Porque assim Eu gostei bastante dele Vou continuar saindo Pra ver Mas se não Coloquei na minha cabeça agora Que eu vou pra vários dates Vou pra outros dates também Não custa nada sair Jantar Conversar E vou que melhorar meu inglês Então é uma ótima forma De melhorar o inglês E fazer novas amizades E Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece do seu like Se inscreve aqui no canal E até o próximo vídeo Beijão